Olá gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel e hoje vamos fazer juntas esse vestido para a manheca. Vamos fazer juntas esse vestido para a boneca. Então pega teus cilos das coisas preferidas, busca teus cilos, teus colores que te gostem, num botãozinho, um botãozinho, enfeites a teu gosto. Pega teu cafezinho, teu chimarrão, busca um tecido, um cafecito, tirem a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Raquel 5, a Tex 19,7, 196,7 látex e o gancho 1,5. E nós vamos fazer 33 correntinhas, 33 cadenitas, 33 correntinhas, 33 cadenitas. Vamos virar na quarta correntinha contando uma, duas, três, quatro. Só com pontos baixos. E aqui já ficaram dois pontos. Um, dois. Já vão contar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Nós vamos dar uma laçada e vamos contar um, dois. Aqui no terceiro, nós vamos pegar, fazer sete pontos altos. Sete varetas. Uma, duas, três, quatro. Todas no mesmo lugar, tá? E no mesmo espacito. Cinco, seis, sete. Sete. Sete varetas no mesmo espaço. Agora, vamos contar aqui, ó. Um, dois. No terceiro, fazer um ponto baixo. Mais um. Mais um do lado. E mais um. Três. Três pontos baixitos. Três pontos baixitos aqui no meio. Outra laçada. Conta um, dois. E vamos colocar mais sete pontos. Mais sete varetas igual que aqui, ok? Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos. E agora, contando um, dois. No terceiro. E vamos terminar aqui com pontos baixos. Pontos baixos até aqui. Chegamos aqui, fazer uma correntinha, virar. Colocar no espacinho e vamos fazer toda essa carreira com pontos baixos, ok? Toda essa carreira com pontos baixitos. Assim, nomás, toda. Até aqui. Cheguei aqui com pontos baixos toda a carreira. Fazer uma correntinha, vira, vira nesse aqui. E vamos fazer os pontos baixos aqui, né? E tu te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. Tá? Curte, é muito importante tu curtir. Tá bom também, tá? Eu te espero sempre. Eu fico muito feliz que tu esteja aqui comigo. Tá bom? Ó, aqui, nós já vamos começar a subir, tá? Então, vamos fazer... Um... Com ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E eu vou descer aqui com dois, ó. O sétimo ponto, eu vou descer. Com dois aqui. Fazer o ponto baixinho aqui. Né? Ele pontou baixinho, tô? Ok? Aqui, eu vou subir com dois também, tá? Vou fazer igual eu fiz aqui. Eu desci com dois. Eu vou subir com dois. Ok? E vamos fazer os pontos aqui. Nós vamos descer novamente com dois, tá? Vamos barrar outra vez. Com dois. Aqui, aí, cinco. Seis. Dois. Quatro. Seis. E... Sete. Sete. Barramos com duas cadernitas outra vez. Ok? Aqui é de um em um. De um a um. E terminando aqui. A carreira. Terminando lá, a carreirita. Aqui, a gente faz esse último. E uma correntinha pra voltar. E nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. Toda aqui em cima, tá? Uma correntinha. Na cadernita. Voltando. Como eu pego o ponto, tô pegando bem aqui no finalzinho, tá? Como eu estou, é, acendo o ponto bem aqui, eu estou ponendo nesse aqui, nesse segundo, ok? Para que quede assim. Essa carreira toda com pontos baixos, tá? Toda essa carreira aqui com pontos baixos, ok? Aqui, no primeiro ponto que sobe, no primeiro ponto que sobe, que é esse, cadernitas, vai deponer um ponto baixinho na massa, tá? E vamos seguir. Igual. E pra descer aqui, a mesma coisa. Um ponto, tá? Um só. E vamos seguir. Aqui, eu vou fazer esse ponto bem aqui no cantinho. Bem no anel final, aqui na esquinita. E se toda com pontos baixos. Agora, nós vamos virar aqui, ó. Fazer uma correntinha, aqui, ó. Atrás, do lado aqui. E vamos fazer pontos baixos aqui. Tá? Até chegar aqui no finalzinho, na esquinita. Uma correntinha, uma cadernita. E vamos volver. Com pontos baixos, na más. De uma a uma, ok? Aqui, vamos subir outra vez. Vamos venir outra vez. Com pontos baixos. Ok? Nós vamos fazer mais essa carreira aqui com pontos baixos, tá? Mas, essa más, a hora toda, com pontos baixos. Essa aqui. Cheguei aqui na outra carreira. A segunda, aqui em cima dos pontos altos. A segunda, em cima das varetas. Aqui, nós fizemos duas voltas, né? Vamos fazer aqui também, tá? Ok? Fazer uma correntinha e seguir daqui. E fazer os pontos baixos, duas, ida e volta. Uma correntinha. Volta aqui. No segundo ponto, no segundo espacito. E nós chegamos aqui, tá bom? Ó. Um ponto aqui. No primeiro, aqui no segundo. E agora, ó. Vou colocar mais um ponto baixo aqui. Nós vamos fazer treze correntinhas, tá? Treze cadernidas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze correntinhas. Treze cadernidas. Aqui, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deixando o diez no meio. Dez espacinhos no meio. No décimo primeiro, a gente fecha com ponto baixo. Ok? E fechamos aqui. Agora, vou colocar um ponto baixo aqui. Vamos virar. E vamos fazer pontos baixos aqui na alça. Nesses treze pontos, tá? Começando, ó. Da primeira correntinha. Ok? Nossa, gente. Hoje tem barulho aqui. Ó. Da primeira correntinha. Com pontos baixos. De um em um. De uno a uno. E minhas unhas estão... Estão... Estancando a manicure aqui, pero... Aí, vamos. Ó. De um em um, na alça, pontos baixos. Ok? Até aqui. Terminei aqui. Aqui. Eu vou puxar com ponto baixíssimo. Ó. E ficou assim. Ok? Vamos cortar. E agora, nós vamos puxar com uma agulha mais fininha. Um gantinho mais delgadito. Trair para trás. O ponto. Ok? Assim, cada vez que tu cortar... Cada vez que... Que cortar ele, vamos fazer isso, tá? Trair para trás. Eu gosto com agulha mais fininha. Tá bom? Se tu... É... Costuma fazer com a mesma, pode fazer. Não tem problema. Se tu só tem uma, tá? Pode fazer. Tá bom? Ó. Aqui a gente corta. Ok? E ficou assim. Nós vamos fazer a outra igualzinha. Tá bom? Aqui, contando dez espaços. Fazer treze correntinhas. Fazer aqui a outra. Mas, como eu quero que fique do lado direito, isso aqui, eu vou começar daqui, tá bom? Então, eu vou contar aqui os espaços, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Colocar aqui no onze. No décimo primeiro, tá? É no onze. Pra ficar bem certinho aqui, ok? E vamos fazer as treze correntinhas, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doce, treze cadenitas. As treze correntinhas, ok? Aqui, nós vamos contar dez espaços, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espaços. E vamos colocar aqui, tá bom? Ó, daqui pra cá. Aqui, vindo o ladinho. E já voltar subindo com pontos baixos no ponto, tá? Ó. De um em um. Como nós fizemos no outro, ok? Aqui, pegando o pontinho do ladinho, tá? E eu vou cortar novamente. Ok? E colocar pra dentro. E as alças do vestido ficou assim. Aqui, colocar pra dentro. Com essa agulha ou com essa também, tá? Um em vinte e cinco. Coloca tudo pra trás, tá bom? Aqui, eu devia ter feito antes. Os pontinhos não fiz, eu vou fazer agora, ó. Ó, aqui, tem uma carreirinha mais de pontos baixos, tá? Eu só vou fazer aqui um pouquinho, tá bom? Só porque eu não fiz. Deveria ter feito, tá? Foi falha minha. É que pode fazer antes também, tá bom? Só os pontinhos aqui. Só isso, tá? Eu vou já puxar aqui. Só que não se faz, tá? Ou seja, eu... Eu que deveria ter feito antes, tá bom? Agora, eu vou puxar pra cá. Agora, com o fio verde... A gente tem que aproveitar as sobrinhas de fios, né? Que a gente tem em casa. Fica bem aqui embaixo atrás, ó. Tá? Vamos levando, né, gente? Hoje, o barulho aqui tá que tá. Ó, aqui eu vou fazer pontos baixos normais. De um em um. Tá? Ó, começando daqui, eu vou fazer uma correntinha... E um ponto baixíssimo. Uma cadenita, um ponto delizante, ok? E para aproveitar os filhos que temos em casa, a sobrinha de fio, vamos fazendo isso. E vamos usando os filhos que temos em casa. E fazendo aqui uma cadenita, um ponto delizante. E tu, se inscreve no canal, ativa o timbre, a campanita, a sineta. Dime se te está gostando, não te esquece. És muito importante, tu eres muito importante para mim, para Deus, ok? És muito importante que tu esteja aqui comigo, tá? É muito importante que tu esteja aqui comigo, tá bom, gente linda? Eu fico muito, mas muito feliz mesmo contigo, tá? E tu levanta a cabeça, tá bom? Se tu tá triste por algum motivo, tá? Levanta a cabeça, tu é muito especial para Deus, para mim, tá? Para tua família, não esquece disso, ok? Coloca bem aqui assim. Tá joia? Então, vamos seguir, tá? Seguir adiante. Sei que tem muita coisa na vida que deixa a gente triste, né? Principalmente o que tá acontecendo aí, né? Tá bom? Principalmente o que tá acontecendo no mundo. Mas a gente tem que seguir adiante, tá joia? Vamos fazer o nosso crochê, fazer o nosso artesanato, ok? Fazendo umas comidas bem gostosas, tá? Se de repente também tá faltando alguma coisa na tua casa, confia em Deus, entrega na mão de Deus, tá? Que Deus vai mandar alguém levar aí, tá? Com certeza. Tá bom? E eu tenho fé nisso, tá? Que tu não vai passar necessidade, ok? Assim que eu tenho fé, que eu não faça passar necessidade por esses dias, tá? Vamos fazer isso aqui até aqui, tá bom? Desse jeito. Aqui nós vamos seguir aqui atrás. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos pular um. Vou vir aqui e já vou pular um aqui também, tá? Ok? E aqui vai ser pra colocar um botão, um botão aqui. Aqui eu vou fazer uma cadenita. Aqui eu comecei a fazer com agulha menor, tá? Mas eu vou fazer com agulha normal, tá? Com agulha um e meio. Então, aqui nós vamos fazer de um em um, de uno a uno. Os pontos barritos. Aqui nessa parte de baixo, tá? Até aqui. Seguindo o ponto, de um em um, tá? Eu terminei aqui. Cortei. Deixei um pedaço de fio. E eu vou pregar o botão. Tá? Ó. Voltando com o fio verde, com a agulha um e vinte e cinco. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Tá? Eu vou começar aqui dessa parte de trás. Vamos começar sempre pela parte de trás aqui, ó. Que daí vai ficar pra trás o comecinho, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. De um em um. Um ponto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vamos fazer o mesmo. O mesmo que fizemos aqui. Vamos fazer nessa volta da manga, ok? Para quedar igualito aqui. E isso nomás. De uno a uno, ok? Aqui. Vai pegar bem na pontinha do ponto, ó. E vamos fazer todas as duas, tá? Assim. E ficou assim as mangas, tá? Bem legalzinha, né? Agora, voltando com a agulha um e meio, tá? E vindo bem aqui no cantinho, ok? Ó. Vindo bem aqui, aqui no cantinho, tá? Ó. Em cima aqui. Nós vamos fazer... Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Vou fazer cinco correntinhas, tá? Dá duas laçadas. E vamos fazer outro ponto aqui. Esse aqui já formou um ponto. Tá? Com duas laçadas, nós vamos pular um. E vamos fazer um leque de três pontos, três varetas dobles, três pontos altos duplos, duas correntinhas, e três pontos altos duplos. Bem fácil, ele abanico. É, bem fácil o leque, tá? Bem fácil ele abanico. Tá? Com três varetas dobles, duas cadenitas e três varetas. Salta uno. E vamos fazer dois pontos altos aqui junto. Altos duplos, tá? Agora é só ponto alto duplo, tá? Aqui, outra vez, salta uno. Outro. Outro abanico. E nós vamos fazer todo assim. Tá? Toda essa carreira assim. E se, ó, aqui no meio... Se por acaso, chegou bem no meio, pra gente colocar um leque, um abanico, bem no meio, pode ser que tenemos que saltar, deixar, hacer aladito, ok? Pode ser, ok? Então vamos tratar de deixar um leque bem no meio, tá? Mesmo que tu tenha que fazer os dois pontos aqui, e já o leque aqui, tá? Mesmo que tenha que fazer as duas varetas dobles aqui, e já o abanico aqui, não importa. Mas vamos tratar de deixar bem no meio um abanico, ok? E vamos fazer assim. Tá? Aqui, chegamos no meio, eu fiz um leque, um abanico, já estamos quase no meio, eu vou fazer aqui do lado, ó. Nas duas varetas, ok? Ó. E aqui, eu vou fazer um leque, tratar de fazer bem no meio. O abanico, tá? Vamos tratar de colocar o mais no meio possível, ok? Lo mejor posible en el medio, tá? Ok? Nem que tu coloque, como eu fiz aqui, coloca um do ladinho do outro. Tá? Ó. Ele é o abanico. E aqui, vamos fazer a mesma coisa, colocar do ladinho, ó. Aladito, as duas. E agora, seguir pra cá. Então, nós ficamos com quatro. Um, dois, três, quatro abanicos. E en el medio, é quinto. Vamos hacer quatro por aqui. Vamos tratar de poner quatro abanicos aqui. Igual que aqui. Um, dois, três, quatro. Ok? Uno, dois, três, quatro. E vamos seguir. E aqui, ficaram nove leques. Nueve. Nueve abanicos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve abanicos, ok? E nós vamos seguir agora só assim, tá? Um, dois, três, quatro. Vamos fazer quatro nesse. E vamos fazer um ponto relevo. Nesse aqui, ó. Um relieve. E no segundo. Como aqui é o direito, o lado direito, tá? Nós vamos fazer de lá pra cá, ó. De aí, já, pra cá. Ok? Porque o direito vai ser o outro lado. Assim que vamos trabalhar assim no massa. Os abanicos, os leques normais, com varetas dobles, com ponto alto duplo. Lembrando que aqui eu não tô ensinando crochê, tá, gente? As amigas que tão iniciando, assim, às vezes, é... Ficam meio perdidas, tá? Aqui eu tô ensinando a fazer a peça, a roupa, tá bom? Ó. Mas tu não desanima, tá? Não desista. Sigue. Mire bastante que faz a... A entender, ok? Porque eu não tô ensinando o crochê, tá bom, gente linda? Eu tô ensinando a fazer a roupa pra quem já sabe fazer o crochê, tá? E tem um vídeo que eu fiz ensinando os primeiros pontos. Se tu não sabe nada, assim, tu pode olhar aí, tu vai aprender, tá bom? Então, é... Mas, como eu falei, as amigas que estão começando, assim, no crochê, às vezes, se perde, tá? É normal, ó. Aqui tem dois pontos. Vamos pegar um, um no... Ok? E fazer ele relevo. E vamos seguir, assim, essa carreira toda. Tá? Ó. Esse aqui é o direito, vai ficar assim, ok? Vamos seguir toda a carreira. Cheguei aqui no final, eu vou fechar com o ponto baixíssimo. Uma correntinha e eu vou virar. Porque esse aqui é o lado direito, tá? Esse é o direito, ó. E aqui no meio, nós vamos fazer um leque, tá bom? Um abanico, ó. Então, já vamos subir três, quatro correntinhas. E nós já vamos fazer outro leque aqui, tá? Outro abanico de três varetas dobles. Dois cadenitas e três pontos altos duplos, ok? Então, aumentou um leque, tá? Agora, nós temos dez leques, ok? Temos dez abanicos, ok? Dez. Porque aumentamos um aqui, tá? Aqui, esses pontos aqui, eles vão virar relevo. Então, nós vamos vir só em volta agora. Agora, não vamos precisar fazer eles ao contrário, tá? Como a gente fez nessa carreira, né? Ó. Dois elevos. Aqui, o leque. E nós vamos fazer algumas carreiras assim, tá? Vamos fazer algumas voltas. Tanto que queiras, ok? Se queira mais largo, as não mais, ok? Se queira mais corto, depende de ti, ok? Assim que, se tu quiser mais comprido, tu vai fazer. Se tu quiser mais curto, tu faz, tá? E nós vamos fazer assim, ó. Sempre esse é o relevo, tá? Ó. Tu pega por lá, volta. E esse é o relevo, ok? E nós vamos fazer toda essa carreira e mais algumas desse jeito, tá bom? Mesmo mudando de cor, tudo, ele não vai mudar a maneira de fazer, tá? Não vai ter mais pontos, não vai ter mais leques. Há mais desses. Vamos ter só esses aqui, tá? E tu me segue lá na minha página, no Facebook, tem o Pinterest, o Instagram. Eu te espero, tá? Raquel Gaúcha Crochê em qualquer uma delas, tá bom? Vamos trabalhar assim agora, algumas carreiras, algumas voltas. O tamanho que a gente quiser é só assim, ok? Vamos trabalhar, então. E aqui, eu troquei a cor, mas eu não troquei, eu não mudei nada dos pontos, tá? Aqui, eu tô terminando, eu até coloquei dois fios aqui, tá? Pra adiantar, enquanto carrega a bateria. E aqui, eu tô fazendo só pontos baixos aqui, nessa última volta. Aqui por dentro, por baixo mesmo, ó. Cada ponto é aqui por baixo, tá? Ó, meio, por abaixo. Aqui, três, um, dois. Três em abanico. Aqui por abaixo. E aqui terminando, tá? Aqui cerrando, com o ponto deslizante. Dois cadenitas e cortar. Ok? Aqui, eu peguei o outro fio e tô fazendo igual nós fizemos aqui. Ok? Vamos terminar assim, uma correntinha, uma cadenita, um ponto deslizante, uma cadenita, uma correntinha, um ponto baixíssimo, tá? E o final é só isso. Aqui, eu só mudei de cor. Ok? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco de color naranja, de cor de abóbora, cor de cenoura, cor de laranja, ok? Um verde, outro laranja e um marrom, tá? E outro laranja, ok? E terminando aqui, assim, tá? Vamos terminar, então. Já tá no finalzinho do nosso vestido. Muito fácil, né? E se tu quiser ver mais roupa de boneca, só olhar no link na descrição, né? Ou no canal, que tem muita coisa pra te ver. E vai no Pinterest, lá dá uma olhadinha. Tá? Tem muita, muita coisa. Muita mesmo, que tu nunca viu. Pelo menos, que eu fiz, né? Nunca viu das minhas, eu nunca fiz no canal. Dá uma olhada. É uma inspiração, né? Opa. Aqui. Esse aqui tem que guardar também pra trás, né? Tá? E nós vamos terminar esse aqui. Opa. Ok. E já tá no final. E aqui, a gente pega o ponto baixíssimo e terminamos, ok? Tá? Aqui a gente guarda pra dentro e ficou assim. Os adornos são a tua gosto, tá? Os enfeites são a teu gosto. Aqui eu peguei uma fitinha na cintita, na florcita, que eu peguei com pegamento de silicone. Concorda? Silicone. Tá? E aí, tu faz do jeito que tu quiser, ok? Enfeita a teu gosto, com o que tu tem. Aqui, pra não ficar solta a fita, eu vou pegar aqui e aqui, ó. Atrás, nos relevos. Ok? Só isso. Não tem nada demais, tá? Ó. Aqui, a gente faz um lacinho, um top. Um laço, não sei como é que chama aí, da onde tu mora, tá? E tu faz do jeito que tu quiser. Tu pode colocar uma fitinha mais larga, aqui, com a cola, ó. Na florcita. Eu não sou muito de cola, viu, gente? Ó. Me pego toda, me grudo toda na cola. Ok? Ó. Então, ficou assim o nosso vestido, tá? E se tu gostou, curte, te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se te gostou, se inscreve-te no canal, ativa o timbre, a sineta, a campanita. E vídeos novos todas as semanas, ok? Vídeos novos todas as semanas. Mais roupa de boneca, o link na descrição, não vai olhar no canal que é de todo um pouquinho, ok? Mais roupa de boneca, é só clicar no link na descrição, olhar no canal que tem de tudo um pouco. E não te esqueça, minha página em Facebook, em Pinterest, Instagram, Raquel Gaúcha Brochê, em qualquer uma delas. Muito obrigada pela tua companhia, muitas graças, Deus te bendiga, Deus te abençoe. Até a próxima, até a próxima, tchau!